O levantamento técnico apresentado durante a audiência pública foi produzido também a partir das sugestões populares. São várias deficiências apontadas, dentre elas a necessidade de drenagem urbana, recuperação da área do antigo lixão e a construção de um aterro sanitário próprio, uma vez que o contrato de exploração do atual aterro tem prazo de apenas 10 anos. Além disso, o estudo também apontou que 25% do esgoto não são coletados nem mesmo tratados em Rondonópolis, ou seja, são despejados de forma irregular. Entre as demais demandas, são propostas que devem ser cumpridas em um período de 20 anos. Mas o secretário adianta que algumas medidas imediatas devem ser tomadas. Acho que a gente tem alguns pontos críticos na cidade, em todos os eixos que dizem respeito ao saneamento, seja na deposição irregular de resíduos sólidos, seja no lançamento irregular de esgoto em galerias de drenagem. Esses assuntos, eles vêm sendo discutidos internamente pela gestão e também com a população, no sentido de participação, principalmente no que diz respeito à fiscalização, que é algo afeto à Secretaria de Meio Ambiente. Então a gente busca a parceria da população para identificar esses pontos falhos e fazer o ataque, digamos assim, para minimizar os impactos que atingem não só o meio ambiente, mas também a população. Questões que há muito tempo não são segredos para ninguém. Prova disso são as inúmeras denúncias junto ao Ministério Público. Uma cidade de mais de 200 mil habitantes tem várias demandas no que se refere a saneamento básico, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais. A nossa cidade tem esses problemas, alguns deles inclusive que remontam aí há décadas, perpetuando e que eu vejo com animação o plano que está sendo feito, o planejamento que está sendo feito, estratégico, técnico, para acompanhamento desses problemas. E o Ministério Público está coadjuvando nesses trabalhos, porque dependendo do que a sociedade definir em suas audiências públicas, em sua legislação, por meio da Câmara e do Poder Executivo, é nesse caminho que também o Ministério Público irá seguir. Ao que se percebe, mesmo com o levantamento técnico, os problemas referentes à questão de saneamento básico e temas correlacionados estão longe de serem resolvidos. A dona Sônia se revolta com a falta de atendimento e o mínimo de atenção por parte do Poder Público. Há dez anos nós passamos essa água para o sanear, não foi feito benefício nenhum nessa rede de água do Campo Limpo. Outra coisa péssima no Campo Limpo, que é um horror, o nosso posto de saúde é no colégio e não tem Cristo que consegue ficar naquele posto de saúde, porque os morcegos, é um mau cheiro horrível, que causa, em vez de ir lá tratar a saúde, vai lá ficar mais doente. Outro problema sério no Campo Limpo é a cobrança da taxa de lixo. Gente, não tem coleta de lixo, como é que eles cobram lixo? A dona Terezinha, a gente mandou um baixo assinado e ela mandou uma resposta não satisfatória para os moradores do Campo Limpo. Qual foi a resposta? Que ela podia cobrar a taxa de lixo uma vez que tinha a água do Campo Limpo. Mas será que pode mesmo? Aonde está a coleta de lixo que não tem? Aonde está essa água que é 30 minutos de água que nós temos lá? Qualquer pessoa pode ver. Poder Executivo e Legislativo não dá nem as horas para o Campo Limpo. Foi prometido em dezembro, no dia 8 de dezembro de 2017, que iam fazer uma reunião lá. Alguém foi lá? Até hoje nós estamos esperando. Aliás, será que tem poder público aqui no Rondonópolis que olha pelo Campo Limpo? Porque Campo Limpo tem... Eu moro lá há 16 anos, mas eu conheço Campo Limpo há 60 anos e eu tenho 70.